O dia das crianças chegou e hoje a gente vai entregar mais de mil pipas pra todas as crianças que existem. Cheguei aqui no canto com pipas, amanhã eu vou achar pipa no Brasil. Exatamente, galera. É aqui que a gente vai comprar todos os pipas pra gente poder fazer essa ação pras crianças. E aí, mestre? Como que você tá? Tudo certo, Agredo? Seguinte, hoje eu vou pegar um monte de pipa aqui, basicamente todos os pipas que você tem, porque eu quero ajudar bastante crianças. Você sabe que é o dia das crianças? Sim, 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 sim. Então eu vou querer pegar bastante pipa que eu vou distribuir, cara. Show, mano. Da hora isso aí. Eu já fiz isso aí. O Niquinho tá aqui comigo e a gente vai escolher alguns pipas aqui. Eu posso escolher e depois, se você tiver no saco alguma coisa, você pega e a gente leva. Bora escolher, Niquinho? Pra começar, eu acho melhor assim, não tem como dar pipa com rabiola pras crianças. Então eu acho melhor a gente pegar os pipas livres assim, ó, solto, pra gente poder entregar. O que você acha? Acho muito bom. Tem pipa assim em sacola, Cleiton? Tá, então eu vou querer, por exemplo, um 100 desse aqui, Niquinho. Mas ele é muito, tio. Quem sabe pegar uns 200 peixinhos? Cleiton, o que você tiver de sacola de pipa, você pode me trazer que eu vou levar. Eu já tava até organizando aqui, ó. Olha aqui. Niquinho, olha só aqui. Fechou. Que isso, véi? Mais pipa. Nossa. Peixinho. Mais pipa. O mercado vai ficar doida. Niquinho do céu, você não tá entendendo. É muito pipa. É muito. Caraca, irmão. Olha só isso aqui. Fecho. Cara, fechou. Eu acho que tá bom, véi. Cleiton. Será que o molecada vai gostar? Não, a molecada vai pirar, Cleiton. Então, pai. Tá aí. É só levar. Gente, vocês não estão entendendo. Aqui tem muito pipa. Eu vou levar todos esses sacos. Niquinho, imagina você ganhar tudo isso de pipa. Imagina. Imagina, mano. Eu vou tentar isso, ó. Quero agradecer também o meu irmão, Cleiton. Cleiton Pipas aqui, sempre ajudando a gente aqui. Nossa, véi. Ah, não, Niquinho, saca só. Meu, só isso aqui. Só isso aqui você vai fazer muito moleque feliz. Galera, o dia das crianças chegou, né? Então não era melhor que fazer uma boa ação. E eu gostaria muito de ganhar uma pipa de youtuber. Pô, eu acho da hora, pessoal. Fazer uma boa ação pras crianças. Eu já fiz, já fizemos. Eu tô apoiando todo mundo que for fazer uma boa ação pras crianças. Pode contar com o Cleiton Pipa, quem não vai estar junto. É, gente. O dia das crianças chegou. Eu fiquei pensando muito o tempo que eu ia fazer. Depois que a gente bateu 2 milhões de inscritos, eu sempre fiquei vontade de fazer uma boa ação. E hoje a gente vai fazer um montão de crianças felizes. Eu tenho isso aqui que eu vou chamar a atenção das crianças. Olha só o tanto de pipa que eu tenho aqui. Bora começar aí. Assim que aparecer muitas crianças, eu vou começar a distribuir esses pipas. Let's go. Bora começar agora. Ô, moleque, cara. Ô, chega aí que eu vou dar um pipa pra vocês. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Sobe. Právio. Právio, chega aí, chega aí, chega aí. Faz filha. Faz filha, faz filha. Faz filha aí. Pipa ou peixinho? Pipa ou peixinho? Pipa. Pipa. Primeiro saco de pipa aqui pros moleque. Qual é o seu nome? Právio. Bate aqui. Da hora, vai você. Bate aqui o seu nome. Bernardo. Seu nome? Aí, dia das crianças, tá brabo. Toma. Seu nome? Bora nas comunidades e dá pipa pra geral. Pra todas as crianças que a gente conhecer. Let's go. Galera, a gente vai passar num monte de comunidade e eu quero finalizar todo esse pipa. Enquanto não acabar os pipas, esse vídeo não acaba. É essa! É essa! É essa! Aí, vai passar. É! 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 Bora, vai, toma! Aí, eu tô aqui. Toma o seu nome. É! Obrigada! Vamos fazer uma fila. 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 Vai lá. Vai estar no outro. Meu tio, conheço você. Encerrar muito. Encerrar pelos moleque lá. Batendo. Conheço. Conheço. Assiste mesmo, pai? Assiste. Matheus? É. Bora, dá um abraço aqui, pai. Obrigada, as crianças. Obrigada. Obrigada, meu tio. Oi, Tuzinho. Você quer apagar? Pega a fila aí. Pega a fila aí. Qual é seu nome aqui, aí, Vi? Praia? Dá um abraço aí. Feliz da fila. Pode. Vai, põe ela lá na fila. Não precisa pagar, é de graça. Conheço o nome. Miguel. Miguel, dá um abraço aí. Valeu, pai. Chega aí, Nikinho. Filma, filma pertinho. Conheço o nome, filho. Cauê. Cauê. Feliz das crianças, pai? Obrigada. Toma, moleque. Vai embora. Tamo junto. Você, pai? Gabriel? Tamo junto. Feliz das crianças. Ai, por Deus. Conheço o nome, pai? Lucas. Lucas? Tamo junto, moleque. É nóis, é nóis. Aí, tá um bravo aqui, moleque. O bagulho tá louco. Depois disso, ficamos mais de duas horas só entregando pipa pra molecada. E a fila só crescia, galera. Mas não importa. O importante é que deu tudo certo e a gente conseguiu entregar pipa pra todo mundo. Pausa pra fotinho. Se liga só aí. É o vento, ó. 2023, ele é uma roxa. Fechou, mano? Valeu. Vamos bater a foto. Tinha uma foto ali, ó. Vai do lado dele. Cauê. Vai ali, ó. Aqui. Vem, Cauê. Vem, Cauê. Oi. Oi. Vai. Vai, Isaac. Vai, mas pode ser um torre. Bora. Entendeu? Vai, gente. 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 Eu mando pra mãe dele. Fechou. Tudo bem? Vai, gente. Vai, gente. Tudo bem? É pipa? Olha. Fechou. Vamos lá? E aí? Pipinha ou peixão agora? Pipinha? Vai pipa? Ou peixinho? Pipa? Pega a fila lá que vai até acabar isso aqui. Vamos, abadão. Abadão? Abadão? Abadão, vamos aí. Abadão. Abadão. E aí, Pat? O que você tá achando? Tá muito louco isso aqui, gente. Tá muito legal. Muito legal de verdade. Que Deus abençoe. Fazer uma açãozinha. É sempre legal. É sempre bom. Eu vou ficar aqui até acabar esse pipa. Vamos embora empinar. Bora, Likia? Bora? Você tem linha no carro? Tem. Feliz dia das crianças. Todo mundo. O que é o seu nome? Lucas? Feliz dia das crianças. Ei, vai ser isso. O que é o seu nome? Dítalo. Dítalo? Toma. Feliz dia das crianças, Dítalo. E aí, mestre? Tudo bom? Você é criança mesmo? Vou fingir que você é criança hoje. Dá um abraço aqui. Olha meu irmão, meu irmão. Meu irmão é assim. Gente boa demais. Feliz dia das crianças. Deus abençoe, mano. Toma, vou te dar um desse e um desse. Tá fechado? Depois você pega mais um comigo. Pode ser? Fechou? Tudo bem? Como vai? Qual é o seu nome? Vem, amor. Fechou. E aí, mano? Qual é o seu nome? Tudo bom? Qual é o seu nome? Como? Lara. Lara, que legal. Toma. Legal pra você. Pode tirar. Bora? Só isso, mano. Valeu. Valeu. E aí, mano? Tudo bom? Qual é o seu nome? Davi, bora tirar a foto? Cadê? De onde vai? Foto aqui? Bora. Bora. Aê. Dá um pipinho pra você. Tudo bem? Vai tirar a foto com ele. Niquinho tá com os pipa aqui agora. Ele vai entregar. O Niquinho vai entregar. Quem quer mais pipa aí? A banhada. Marcha. Let's go. Vai, Niquinho. Entrega. Valeu. Tamo junto. Como é o seu nome? Steph? Bora. Partiu. E aí, mestre? Tudo bom? Dá um pipa pro mestre aqui. Bora. Oi. Estragou? Calma aí que nós vamos dar outra pra você. Espera aí, velho. Pega a fila que eu vou abrir esse aqui. Vai lá. Vai lá na fila. Tá pequena a fila agora. Boa. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.